Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui pra falar sobre alguns itens do Bob Esponja que ainda estão acontecendo no Roblox, tá? Então lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa também aqui o seu like, tá pessoal? Então bora lá! Nós temos esse Mamãe Bob Esponja Pai Patrick Mochila Jr. com 10 mil unidades de estoque, pessoal. Tá quase acabando, tá galera? Tá saindo muito rápido porque é muito fácil tá fazendo as quests lá, tá? Então aqui ó, tem menos de 3 mil, tem 2 mil unidades e 483, tá? E tá acontecendo aqui no Day Care. Bom gente, aqui no mapa, né? Pra nós estarmos aí pegando o item, vocês vão ter que escolher o adulto quando vocês entrarem aqui, tá? O cuidador adulto, tá? Então depois que vocês pegarem o cuidador adulto, pessoal, vocês vão pegar esse bichinho aqui no colo, tá? E aqui ó, em esponja 25 e 20, vai ter aqui o que você precisa tá fazendo, tá? Não é esse daqui, pessoal. Esse aqui é só depois que a gente cumprir todas as tasks de todos os mapas, a gente vai tá conseguindo pegar uma caixa pra vir, uma surpresa aí pra nós. Pessoal, restam aí ó, 3.213. Então corram pegar, tá? E aqui ó, a gente precisa tá alimentando o bebê 10 vezes, trocando ele 5 vezes, balançando ele 25 vezes e tá colocando ele pra dormir 3 vezes. Como que funciona? Aqui né, com o nosso bebezinho, a gente vai vir pra cá, pessoal. Deixa eu ver onde que eu tô. Aqui tem o trocador. Então a gente vai tá vindo aqui, pessoal. Precisa tá pegando aqui, né? Esse daqui, a fraldinha, e colocando ele aqui, clicando em trocar, tá? Então a gente vai tá trocando ele aqui, pessoal. Tá? Assim, assim, vai clicando aí, pessoal, tá? Aí, beleza. Aí aqui ó, é só esperar, tá, pessoal? E pronto, já completei aqui uma das tasks, tá? Que é... Ah não, falta mais uma, pessoal. Disfarça. Vamos aqui, ó, completar mais uma. Então vamos pegar a fraldinha, né? Ô, senhor. Aí, peguei a fraldinha. Vamos vir aqui e vamos trocar. Então a gente vai, né? Clica aqui e tal. E faz isso até completar, tá, pessoal? Vai lá, pega a fralda, depois vem aqui, tá? E pronto. Aqui já vai tá cumprindo aqui uma das tasks pra mim aqui, ó. Pronto, 5 de 5. Vamos pra próxima agora que tá aqui perto, pessoal. Aqui a gente precisa balançar o bebê. Então a gente precisa tá balançando ele aqui, ó, pessoal. 25 vezes, tá? Completei aqui. Vamos colocar o bebezinho, pessoal, pra dormir, tá? Aqui, ó, tá? Então a gente vai vir aqui e vai colocar dormir, tá? Vai escolher a cor aqui e vai tá balançando aqui, pessoal. Até completar os 3 bebezinhos ali, tá? Aqui, ó, completou. Ergue aqui, ó, a mantinha, beleza? Espera que tá acabando, né? Não é tudo esse tempo aqui, é só esperar tá acabando aqui, tá? E pronto, completei. Agora, gente, nós vamos ir lá dar comidinha pro bebê. Deixa eu ver onde que tá o bebezinho aqui, tá? Quer dizer, o bebezinho não, o bebezinho tá comigo, né? Ver onde que tá comidinha aqui. Aqui, ó, pessoal. Então a gente vai vir aqui, pra nós darmos dando comida, a gente precisa pegar um pote aqui, né? E vai tá aparecendo aqui aonde que é que você vai dar comidinha pro bebê. Então clica aqui em dar comida, tá? Pera aí, deixa... Pega o pote de novo. Aí vem aqui e dar comida. Beleza. Aí você vai pegar a colher aqui, ó, clica em cima da colher, vai passar aqui no pote, levar na boquinha do nenê, no pote, na boquinha do nenê, e pronto, pessoal. E concluir aqui tudo, né? E é só você dar a claim aqui, pessoal. Vai tá descendo a promo. Você vai comprar essa bolsa linda e maravilhosa, totalmente gratuita aqui nesse mapa, ok, pessoal? Então corram que tá acabando muito rápido os itens aqui, ok? Também temos, pessoal, esse Patrick Bob Esponja e Torre Gary, pessoal. Este item aqui, ele ainda não saiu, tá? Mas ele tem 10 mil unidades de estoque, pessoal, e tá acontecendo aqui na Torre da Miséria. Essa quantidade aqui que já saiu, pessoal, são os hackers que estão pegando os itens antes do lançamento, tá? Então ele ainda não lançou, pessoal. Assim que tiver lançado, eu vou estar deixando aqui na comunidade do canal pra vocês, tá? Ainda não tem nada lá no mapa pra fazer, já entrei, tá? E ainda não está acontecendo. O único que tá acontecendo é esse daqui da bolsa. E também tem, pessoal, essa banda aqui, Jack Buds, né? Com 10 mil unidades de estoque, pessoal. Também ainda não lançou, tá? E tá acontecendo aqui no SpongeBob Simulator, tá, pessoal? Então é o mesmo caso do outro. São hackers que estão pegando aqui os itens, tá, pessoal? Então ele ainda não está liberado pra gente estar pegando. E tá acontecendo aqui no SpongeBob Simulator. E também tem esse biquíni inferior SuperBanny Buddies, pessoal. Com 10 mil unidades de estoque, ainda não saiu nenhum, tá? Ele ainda não lançou, tá, pessoal? Então assim que tiver lançado, eu vou estar falando pra vocês, tá? Aqui na comunidade do canal. E também tá acontecendo aqui no SpongeBob Simulator, tá? Então esse daqui o pessoal já tá pegando. Mas são os hackers. E esse daqui eles não conseguiram pegar até agora. Ainda bem, graças a Deus, né, pessoal? Então é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e também o comentário. Então, até mais! Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma